Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinhos pra vocês Dessa vez eu vou aqui de gêmeos Sim, eles chegaram no Dead by Daylight finalmente, chegaram ontem, tá bom? Porém ontem acabou que eu não consegui fazer o vídeo, até porque eu já tinha postado um vídeo no dia anterior E daí eu fiz a live ontem, e daí hoje eu to gravando um videozinho exclusivo aqui pro canal pra vocês, fechou? E, nossa senhora, eu joguei muito ontem com ele na live, gostei bastante, upei ele bastante E to com uma build bem legal que eu montei pra ela, tá ligado? Eu ainda vou trazer builds muito diferenciadas com eles e tal, aqui pro canal, tá ligado? Mas por enquanto são esses perks que eu tenho, e daí eu montei uma buildzinha bem legal E eu to aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu consegui montar Que eu solpei ela até leva 50, porém no próximo vídeo talvez eu já esteja com ela P3 50 E aí vai ser outra história, outra coisa, porém, eu to jogando muito bem com ela Já aprendi direitinho, e o vídeo vai ser maneiro, mano, só bora Essa build consiste no Corrupt Intervention, tá bom? Que basicamente, quando começa a partida, três geradores são escolhidos aleatoriamente pelo mapa E eles ficam bloqueados por dois minutos, tá bom? Então, é pra counterar tu tomar um gem muito rápido logo no início Porque aquele aqui não tem presença nenhuma de mapa, então Funciona bem esse perk no início pra você não se ferrar de cara, tá ligado? Aqui eu vou com o Rex Devour Hope, tá bom? Que basicamente eu vou resumir pra vocês Eu tenho que pegar stacks Pra pegar esses stacks eu tenho que enganchar um cara E estar a pelo menos 24 metros do gancho Quando eu tiver pelo menos essa distância do gancho de alguém salvar Eu pego esse stack Com três stacks eu consigo derrubar num hit só E com cinco stacks eu consigo dar um morio nos caras Então vamos ver se vai dar certo esse perkzinho Porque é só um totem Então caso achem esse totem enfeitiçado no mapa Eles destroem e acabou o efeito do perk Mas caso não achem, é GG Acabou, tá ligado? A partida Aqui eu vou com o Cope de Gracie, tá bom? Que basicamente é um perkzinho lá que eu mostrei pra vocês quando ele lançou na PTB Que dobrava a distância do hit Agora ele só aumenta em 60% a distância do hit E pra você pegar essas stacks O cara tem que fazer gerador, tá ligado? Então com uma stack você consegue dar um long hit 60% mais longo do que ele realmente é, tá ligado? Aí vai fazendo jam, vai fazendo jam e você vai pegando stack a cada jam que é feita No máximo de cinco stacks, fechou? Então só pra dar uma brincadinha esse perkzinho é legal Foi nerfado, porém continua muito forte E aqui eu vou com o Save the Best for Last Aquele que vocês estão acostumados Que a cada hit que eu dou eu consigo uma stack E no total de oito stacks eu consigo recarregar mais rápido a minha arma depois que eu dou o hit em alguém, tá ligado? Do stack vocês sabem Quanto mais stack melhor o perk vai exercer a função dele, tá ligado? Então, muito bom esse perkzinho aí Vamos ver se funciona bem pra ela Aqui eu vou com o Cellar Sludge É... que basicamente... Tá ligado o Vitinho? Então, sabe quando você erra um hit com o Vitinho? O cara pode pegar e te dar uma bicuda Esse adon faz com que o cara demore um pouquinho mais pra conseguir fazer isso, tá ligado? Então, pode ajudar E aqui eu vou com o Toysword Que basicamente é pra carregar mais rápido o ataque e o dash do Vitinho, tá ligado? Pra os caras não esperarem Quando eles verem eu já tô com o bagulho carregado Já tô dando uma porrada neles, então... Pode funcionar muito bem, velho Antes de irmos pras partidas eu queria só avisar vocês que hoje vai ter livezinha, tá bom? Vou tá começando por volta de, sei lá... Sete e meia, oito e meia, um negócio assim, tá bom? Porque hoje não é dia de live, então eu tô avisando aqui Que tem live hoje a semana inteira, tá bom? Então... Só isso mesmo Primeiro link é na descrição aí, velho Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Quer um... Deixa eu dar uma diminuidinha que eu acho que tá no médio Vou botar no low pra poder ter mais desempenho Só bora Já vi geral ali, ó Caramba Eu não vou... Ó, acho que até que eu oujo por ele É não ativar o Vitinho agora, tá ligado? Flow de novo já Nossa, nerfaram um pouquinho ali Tá mais perto, sei lá, parece... Não sei se eu tô louco Mas enfim, achamos geral aqui, velho Eu vou dar uma diminuidinha aqui primeiro nele Eu não vou usar o Vitinho ainda Eu vou focar em deixar os caras machucados primeiro Antes de usar ele, tá ligado? Eu não vi pra onde a Maggie foi Eu vi que ela tava aqui Só que daí ela sumiu, meu tóteo Eu acho que ele já vai ser achado E ela vai ser destruído porque ele nasceu aqui do lado do tótem Bom, ainda não Mas tá, tipo, num lugar horrível O tótem não vai dar certo nessa partida Talvez na próxima, né, VL Talvez na próxima Finge que eu vou pra lá Ele era uma nerfadinha aqui sim, velho Aqui eu pego ela Oh yeah, oh yeah Pena que ela é obsessão Vou pular aqui Eu vou ficar nela Vou ficar nela na real porque... Ok Aqui tá nerfadinha, velho Ela fez bosta, achei que ter ido pra parte É, eu sabia que ela ia usar o dead hard Daí eu bati antes dela chegar na reta da pallet, tá ligado? Porque geralmente as pessoas esperam chegar numa reta de pallet Pra conseguir usar Porque daí é impossível do killer te pegar Mas dá pra você perceber isso E bater no cara antes dele chegar na reta Que dá certo, cara Não espera que você vai bater tão antes, tá ligado? Porque geralmente as pessoas esperam o dead hard No caso aliás foi o que eu ia esperar E tomou na jureiraba, mano Eu poderia até já usar o vitinho agora Porém eu vou dar mais uma esperadinha Ver se a gente aqui Ah, ok, ele tá aqui? Tá, então eu vou nele com o vitinho, bora Já foi um gerador bem rápido Não esperava já ir um gerador não Mas é a vida Ok, ele subiu aqui Porque a partinha tá fechada Ué Ué Entendi Ah, vai dar te bag? Vai dar te bag? Vai? Ah, linda, velho O cara foi dar te bag, mano Agora eu vou lá naqueles caralá Ó, vou tentar chegar aqui Despretencioso Ah, ela vai me chutar, já era Não, não chutaram, não chutaram Nice Então, rilou todo mundo, né? Tá Nossa, não bigulhou ela Ela vai me chutar Talvez eu... Ah, não, não me chutou não Perfeito Tá, vou ficar aqui Não é bom você ficar arriscando Porque o cara pode chutar Eu não sei por que esses caras Não tão chutando na real, mano E eu sou um deus Ó, tentou, tentou Ia tentar, ia tentar Agora eu não vou mais errar não Porque eu tô mais focado aqui no bagulho Bora Deixar ali com ela Agora eu vou tentar pegar o Bill lá em cima Se der tempo Mas eu acho que eles já vão relar ele Não vai ter jeito, mano E ali ainda tem a pallet, velho Eles vão muito relar o Bill já My God Rilaram Rilaram o Bill Ó, ela pulou antes E eu tinha um long hit no 60% Daí consegui pegar ele Perfeito, mano Ok, ok, nice Deixei outro com o Vitinho lá Mas ele já tirou o Vitinho O que eu achei estranho nessa... Nesse negócio foi... Tipo, é muito rápido pra tirar o Vitinho Do seu colo, tá ligado? Então, sei lá, é horrível Tipo, é muito rápido Aí, sei lá, é bem chato isso, velho De ser muito rápido, tá ligado? Não gostei de ser tão rápido pra tirar o Vitinho Tinha que demorar mais Mas, né, fazer o que? É a vida Dar um chutinho aqui, né Se eu nunca chuto o gerador, velho Agora eu vou chutar essa pemba Ela tá apontando pra minha cara Vou dar a volta por aqui Talvez dê certo Nossa, ela foi pra lá, ok É, só bora Não acharam o meu Devour ainda Eu vou dar a volta Porque essa parte aqui não é tão boa Ok, já peguei a segunda stack do Devour Peguei o hitzão nela Porque essa parte é uma bosta Tanto que ela até tacou rapidão Eu vou ativar o Vitinho agora Pra ir nela Só bora Complicado é isso Eu ativo o Vitinho Mas eu não posso pegar o cara, tá ligado? Ok, derrubar ela Ah, eu ainda tô pegando o timing desse Vitinho aí, mano Calma aí, cadê? Eu não quero você Eu quero o cara que tava por aqui agora Cadê o cara que tava aqui? Eu vou grudar nela Então eu vou pegar o... Chegar bem pertinho Porque a nossa resolução aqui tá... Ok, perfeito Conseguimos Nice É, deixa ela ali com o Vitinho Então eu vou pegar o cara que eu derrubei aqui Cadê ela? Tá aqui, ó É a Elodie com essas skinzinhas de Natal Muito bonita, velho Junto com esse mapa lindo também, velho Você tá doido, não? Ok Vou enganchar aqui então Acabaram mais um gerador Tá perigoso O gerador tá achando muito rápido, velho Olha isso, mano Foi só falar, velho Já tá indo quase quatro geradores Porque esse aqui também já tá quase acabando, mano Você tá doido? É muito rápido, velho Não tem o que fazer, velho Esse aqui ele não tem preenso de mapa, tá ligado? Mas vamos tentar, velho A gente tem que dar aquela atradada, né? Ok Consegui já por causa do long... Não, acho que eu não vou nem por causa do long hit que eu tinha, velho Tá safe, vai Tá geral machucada A mina ainda tá com o Vitinho Eu vou ter que dar cheese nela Porque ela não quer tirar o Vitinho dela, tá ligado? Isso é meio triste Tipo, sei lá É só o cara não tirar o Vitinho Mas aí ele fica meio que inútil, né? Se não tirar o Vitinho Não consegue fazer E não consegue fazer nada Então... Né? Interesting Óbvio que ela não ia pular aqui Tá louco Aqui é o baseman Então ela não tem a janela Ela achou que ia ter Dead hard Não vou dar o long hit pra não gastar Porque se você não der o long hit Você não gasta stack, tá ligado? Então é interesting Interesting, man Ok, eu vou enganchar nosso ganchinho aqui mesmo Já perto do cara Tá ligado, tá ligado Ah, eu já tô indo salvar Perfeito Eu sabia que eu ia salvar agora Era óbvio Beleza Agora eu vou ativar o Vitinho, vai Vou deixar o Vitinho aqui Tô até que perto do gancho Mas ok, né? É porque tu não pode sair de Ficar muito perto do gancho com a Charlotte Porque é meio que uma campeiragem, né? O jogo não deixa Tô fazer essa estratégia, tá ligado? Mas ok Agora eu vou vir nesse cara aqui Tá geral machucado Então eu posso derrubar geral Ok Eu acho que ele usou o Dead Hard Porém o Dead Hard tá bugadão, né? É porque tipo assim A PTB tá menos bugada Do que a versão final do jogo Tipo, tá tudo muito bugado, né? Nessa atualização aqui Tá mó doideira, velho Eu não tô entendendo nada Nossa, mentira Que não pegou isso nela, velho E o Vitinho também tá bugadão Cês viram? Tipo, era pra pegar Ah, ela deu o Dead Hard What the fuck Ah não Achei que ela não fosse desviar Eu sou muito burro Ela vai pular? Que isso, mano? A lenda, velho Ok Eu tô pegando esse timing aí Que eu tenho errado Os dashsinho meio bobo nele, mano Mas ok, vai Os caras vão vir por aqui Pra relar o Bill lá Provavelmente Ou eles tão lá Se relando no gancho Não sei porque Salvou lá do gancho por agora Ou não Já tem ping salvou Não prestei atenção nisso Ah, oi Tudo bom? Entendi, velho Entendi pra caralho, mano Ok, como eu tô aqui Do lado dela Eu já vou sair pegando Não sei nem se era ela Que tava no gancho Eu acho que era, né? Mas é a vida Ela vai ter DS, pá Não, não, não Ok Então de repente Não era ela que tava no gancho Confundi, sei lá então Bom, só bora O outro vai Já relou o outro lá Inclusive Eu vou ficar por aqui Acho que eu vou voltar lá Com o Vitinho, mano Eu vou voltar lá com o Vitinho, velho Eu vou voltar lá com o Vitinho Porque o Vitinho é maneiro, velho Só bora Voltar lá onde eu derrubei os caras Porque ele já relou geral Ó, já tão lá Fazer assim Que eu chego bem mais perto deles E aí eu vou no Bill Porque o Bill derrubo a Meg Eu só agarrarei o Vitinho nela Beleza Derrubar o Bill Agora eu vou agarrar ele na Meg E vou voltar pra Charlotte Pra vir e pegar o Bill Se eu achar a Meg no caso, né Acho que ela vai tá correndo pra cá Pra salvar a mina, talvez Ah, pelo visto não Será que ela vai tá relando o Bill então, velho Aqui tem como passar por cima Uma tática aí pra você Não sei se isso é bug ou se é proposital Mas dá pra passar por cima da pedra, velho Ah, linda O Bill tá aqui Eu vou voltar pra Charlotte então Vou deixar o Vitinho lá E vou voltar aqui no gancho Que eles vão tá se relando, talvez, não Aquela ali que tava no gancho Eu vou vir nessa mina aqui então Na Elodie Na Elodie, man Ok Eu vou pegar É, vamos relar o Bill Não vai ter jeito Não vai ter jeito Vamos relar o Bill, tá ligado? Vou fazer o que da minha vida? Vou dar a volta por aqui Oh yeah Dead Hard não chega Porque eu tô com Ah Ela nem usou o Dead Hard Ok Eu fui mais um gen Cê tá doido Agora eu tenho que focar em matar alguém O Bill já morre Eu tinha que ter pego o Bill Foi uma missplay total minha Mas ok, né, velho Ok, né Pera, vão Tão relando o Bill Eu não tô entendendo Ah, mataram o Vitinho Pode crer Eu ia voltar lá agora Eu tava pressionando aqui pra voltar Agora eu vou no Bill Porque o Bill já morre Eu preciso de uma kill agora Não posso dar mais da chance Porque falta um gerador Mesmo com essa pressão de mapa Absurdo Os geradores tão voando Que é assim que esse jogo é, né Fazer o quê? Eu fingi que Não sei que ele veio pra lá Pra eu voltar aqui no Malk Talvez Não, ele foi pra Palette, né Nossa, isso foi muito quase, velho Eu vou dar a volta Agora eu vou dar a volta por aqui Talvez dê certo Oh yeah, perfeito Nice pra caralho, velho Ele quase morreu no chão Esse build Tanto que ele ficou no chão, coitado Era pra ter matado ele há muito tempo Pode ser que eu perca por causa disso Mas Ok, né, velho Só focar nos geradores agora Só bora Gancha ele Vou dar um chutinho aqui no gen Tem um cara ali dentro Que eu já vi o rastro dele Vambora Tudo bom, amiguinho? Você não me viu, não? Tá tudo bem? Entendi Ah, lenda Ok Ah, destruiu o meu Devour, mano Eu nem lembrava que eu tava com o Devour Ok, long hit imenso Quase que eu consegui 5 stack Agora que eu me toquei, mano Que viagem, velho Mas ok, né Fazer o quê? A chara tava num lugar muito ruim Não sei como é que durou tanto tempo o Devour Mas é a vida Pelo menos eu tava derrubando um hit só Porém, eu não sei nem se funcionou Porque eu só tava batendo nos caras Que já estavam machucados Bom, enfim Tem um cara machucado O outro tá rilado Eu posso Puxar o Vitinho agora Vou puxar o Vitinho Pra voltar lá pro gancho Só bora Vou bora, meu irmão Só que eu não posso perder muito tempo não, velho Ok, derrubar ela Perfeito Vou grosar ele na Maggie Nossa, eu não acredito que não foi, velho Ai, ela me chutou Droga, velho Tentei, velho Tentei fazer o quê? Arriscado, mas é a vida, né Como eu tava aqui com Perto com a Charlotte Tava safe, tá ligado? Ela não vai conseguir relar essa mina Não sei se eu pego ela Se eu vou Não vou pegar ela Ela pode ter DS também Então deixa ela usar Oh yeah Fazer o quê? It's life, né Já gasto DS logo dela Agora eu vou nos caras Que eu sei que tá geral pra cá Já tão no gen Eu vou vir nessa Maggiezinha aqui Bom que troca a obsessão Perfeito Nice, Rit Nossa, aqui cheio de pallet, mano Tem uma aqui Outra logo ali na frente, velho Haha, beitada Ah, Dead Hard, droga Haha, beitada de novo Meu Deus, ok Esse pá que eles vão salvar na pallet, hein Não, tem ninguém aqui não Tamo safe Nossa, que medo, velho Tá safe, tá safe Morreu também, perfeito E agora eu vou Oh, o Hatch tá aqui Não posso esquecer Hatch ali, Hatch ali Vou pegar o Vitinho Agora eu vou ficar aqui No meio dos giradores aqui Mais ou menos, ó Vou pegar o Vitinho E vou patrulhar o gente com ele Só bora Porque tem um machucado Se eu achar um machucado Eu pego ele com o Vitinho Easy Bom, já tem um cara ali Eu vou grudar o Vitinho nele então E volto aqui com a Charlotte Acho que eu vou fazer isso Ah, os dois estão aqui Perfeito Por essa eu não esperava, hein Não tem como me chutar, querida Ué Ué, tem, velho Mano, não faz o menor sentido O cara poder me chutar Sendo que eu acertei o Hit Tá ligado Eles tinham que tirar isso, velho Não faz o menor sentido Tipo, tu não pode Derrubar várias pessoas com ele Porque o cara é só pegar e te chutar Tá ligado Ah, já levantou a mina Que bagulho ridículo, velho Meu Deus, mano Que bagulho ridículo, velho Nossa, eu fico pito com esse Killer Na moral Beitada Ah, não, velho Não acredito, mano Caralho, velho Não era pra poder fazer isso Tá ligado? Eu acertei o Hit, velho Tipo, de penalização Você errar o Hit E o cara te chutar Ok, tá ligado? Tipo, você errou Mas, pô, eu acertando o Hit Ela consegue me chutar Bom, enfim Mas é o que? É a vida É a vida Já beitei ela aqui Não vai mudar nada Só vai dificultar meu tempo na vida, né, velho Fazer o que, meu irmão? É a vida, né, velho Agora eu vou só voltar lá no bagulho Eu vou... Não sei se eu volto com o... Não, não vou voltar com o Vitinho, não Primeiro eu vou dar o primeiro Hit nela Depois eu uso o Vitinho, tá ligado? A resta aqui Eu vou fechar, então Só bora, velho Lembrei onde tá, pô Sempre esqueço onde tá a resta Agora eu lembrei E a resta bonita, ó A resta bonitíssima O mapa, tá tudo muito lindo esse jogo, velho Caramba Só eu não posso reclamar Ok, hein Cadê as portas? Uma aqui e outra lá As portas tão... Uma do lado da outra, praticamente É, eu vou ficar patrulhando com o Vitinho, velho Porque é mais legal Não, já sei Eu tenho uma estratégia Quer ver? Quer ver a estratégia? Caso ela já não esteja na porta, né Não, não tá, não Ok Quero ver a estratégia Se liga Se liga na estratégia, hein, mano Ó Eu deixo a Charlotte aqui Eu deixo a Charlotte aqui E fico com o Vitinho Fico com o Vitinho lá Tá ligado? Aí eu fico patrulhando com o Vitinho De longe assim mesmo, tá ligado? E daí eu vou na Charlotte Caso ela esteja naquela porta Se ela estiver aqui Eu vou com o Vitinho, tá ligado? É isso, mano Ou melhor Eu posso deixar o Vitinho Mas ela pode chutar também o Vitinho Então não adianta muito É só ficar patrulhando Quando eu achar ela, eu volto Ah Ah, entendi Tudo bom, amiguinha? Sai fora, velho Tá achando o que? Que é festa, mano? Tá achando que é festa? Ela vai voltar? Meu Deus O que que tá acontecendo, velho? Ela não pode pular palet Eu acho que com o Vitinho, né? O que que tá acontecendo? Não, acho que ela pode sim Sei lá, não sei o que Ela não pulou O Vitinho bugadaço, velho Meu Deus Veio muito bugado o Vitinho Muito engraçado, velho Muito estranho esse bug, velho Parece que o bichinho está orbitando Ontem aconteceu várias vezes na live Foi muito engraçado, velho Mas GG, mano Partidinha boa Partidinha tensa Conseguimos administrar muito bem Ainda tem que melhorar com esse killer Porém, já deu bom Já conseguimos jogar bem, velho GG Então é isso, gente Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom? Fala aí nos comentários Se você quer que eu traga mais vezes o James aí no canal Que é um killerzinho bem divertido de jogar Fechou? Não esquece que hoje tem live Eu tô abrindo live aí Entrando na vida com vocês Primeiro link na descrição Fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo video Um abraço E se inscreve no canal